Peraí, vamos, vamos... Vamos lá. Vini. Ai, meu Deus, ele falou... Eu não tô normal. Oi, diga meu... Diga aí, meu boleto pago. Você curtiu ver aquela hidromassagem ali? Ai, meu filho, eu me sinto naquele clipe de Anitta, meu amigo. Ai, eu amo aquela hidromassagem. Eu sou acostumada a tomar banho em caixa d'água, né? Ainda tinha um jatinho assim por baixo quente, parecia um xixi, mas não era não, era água. Tchau, tchau.